Numa altura em que se fala de crise de ingressar no mercado de trabalho, a CLDS 4G Celurico Solidário promoveu em Celurico da Beira uma feira do emprego, ensino e qualificação. Aberta a pessoas desempregadas, alunos do ensino secundário e alunos que concluíram ou abandonaram o sistema de ensino. Nós somos um conselho envelhecido e ao nível de emprego não é tanto assim e por isso esta feira também serve para abrir também um bocadinho os horizontes, não só para quem está no nono ano, por exemplo no terceiro ciclo e quer alguma formação, que nós possamos não ter, quer também quem está no décimo segundo ano, mostrar já aqui algumas entidades de ensino superior para concorrer e depois ao nível de oferta de trabalho com as entidades que temos presentes. Estamos aqui com algumas entidades quer do ensino superior, quer do ensino profissional, recrutamento, associação comercial aqui de Celurico da Beira, GNE, forças de intervenção. Na feira participaram empresas, associações e instituições de ensino e forças de segurança que deram a conhecer as suas propostas de formação e emprego. Cada vez mais a formação profissional tem que ser à aposta no futuro, a Escola Profissional da Guarda em Si Guarda tem primado por isso, portanto faz todo o sentido que nós estejamos aqui nesta feira. Vimos mostrar aqui a nossa escola, os nossos alunos, as competências que eles adquirem, o nosso material mais inovador, temos cinco cursos profissionais, o técnico de saúde, técnico de informática, técnico de mecânica, de multimédia e de comunicação, portanto se este é o futuro faz todo o sentido que nós estejamos aqui. De alguma forma estamos a direcionar as pessoas para o rumo que vão seguir após terminar o ensino secundário e portanto é muito este o nosso papel, principalmente o papel do Gabinete de Relações Públicas, que acaba por fazer um bocado esta parte de gerir a captação de alunos que vêm para a nossa instituição e ao mesmo tempo dar oportunidade àqueles que estão no ensino secundário, que não sabem bem quais são as oportunidades ao nível do mercado de trabalho, ao nível do ensino superior e o nosso objetivo é precisamente esse, é dar-lhes um lamireia daquilo que de facto nós podemos oferecer-lhes e se não for connosco, pronto, que tenham outras oportunidades também igualmente importantes. Estar à procura de emprego é um processo desafiante e complexo, não basta pesquisar ofertas ou perguntar a um amigo se conhece alguma vaga, o melhor é utilizar as ferramentas digitais para auxiliar a procura. Aquilo que eu estive aqui a falar foi sobre uma plataforma social que é o LinkedIn, que é muito comparada a um Facebook, até um Instagram, tudo o que são redes sociais, mas com funcionalidades adicionais na parte do emprego, ou seja, as pessoas podem preencher o seu perfil, podem indicar de que tipo de empregos andam à procura e depois têm os recrutadores, que são as empresas que, de certa forma, vão andar aqui à procura das pessoas que vão colocando informações e perceber se cumprem ou não os requisitos que andam à procura. A pandemia também nos forçou, que era um pouco aquilo que eu estava a dizer, forçou-nos para que nós pudéssemos olhar, mesmo aqui, muitas das vezes consideramos que é o interior, pudéssemos olhar para o mundo de outra forma, ou seja, existem plataformas, nós podemos trabalhar a partir daqui para qualquer parte do mundo e isso é sempre muito interessante porque em outros tempos nós tínhamos que sair daqui dos nossos territórios, tínhamos que ir à procura de emprego, tínhamos que ir para outras cidades e hoje em dia aquilo que se começa a notar é que as pessoas primeiro estão a regressar a estes territórios e depois também podem fazer o seu trabalho a partir daqui para qualquer parte do mundo. Um dia onde para além da feira puderam ainda assistir a palestras, show cooking, demonstrações sinotécnicas, atuações musicais e formações, uma iniciativa em prol de todos os participantes e os integrar no ensino profissional e universitário, como também abrir novas portas ao mundo do trabalho. A CIDADE NO BRASIL